Olá, seja bem-vindo ao canal. Simpatia para realizar um desejo. Num sábado, vá a uma praia ou à beira de um rio, estenda uma toalha branca, coloque um papel roxo em cima, flores roxas, um prato com paçoca de amendoim e um ensopado de verdura. Faça seu pedido a nanã e vá embora sem olhar para trás. Deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado.